E a ANAC publicou uma lista com algumas palavras que foram mal pronunciadas no teste de inglês DECAL e hoje a gente vai ver as palavras que foram mal pronunciadas e começam com a letra C e a última palavra vai quebrar uma maldição dos brasileiros no inglês para aviação. Então fica comigo até o final do vídeo. Seja muito bem-vindo ao Aviation Talks, eu sou a Andrea Ferreira, Controladora de Tráfego Aéreo, Estrutora de Inglês para Aviação Certificada e esse é o canal onde a gente aprende inglês com aviação. Então não esquece de se inscrever e ajudar a gente a chegar nos nossos primeiros mil inscritos. E hoje nós vamos continuar a nossa série de palavras que foram mal pronunciadas no teste de inglês DECAL da ANAC e nós vamos ver as palavras que começam com a letra C. Lembre-se sempre que o que é importante é que você seja compreendido quando você fala essas palavras. Muito cuidado na hora de pronunciar, você pode usar o sotaque americano ou britânico ou um outro sotaque, mas lembre-se que você precisa ser compreendido. E a primeira palavra é a palavra CABIN. CABIN. E ela significa cabine de passageiros. É uma coisa que as pessoas que estudam inglês para aviação costumam confundir bastante. CABIN não é a cabine de pilotos, mas é a cabine de passageiros. E essa palavra vem com o combo da palavra CAPTAIN. CAPTAIN é CAPTAIN e é muito usada também nas provas de inglês para aviação. E a gente fala CAPTAIN. Agora vamos para o uso dessas duas palavras em uma frase que tem a ver com aviação. The CAPTAIN pressed the radio switch for the ATC instead of the cabin address system. O significado dessa frase é o CAPTAIN apertou o botão do rádio para o ATC em vez do sistema de comunicação da cabine. A gente sabe que tem um sistema que se comunica com a cabine de passageiros e um outro sistema de comunicação com os serviços de controle de tráfego aéreo. Então ele precisa saber qual sistema é o correto. E aqui a gente tem um exemplo quando ele, por engano, acabou se comunicando com o controlador em vez de mandar mensagem para a cabine de passageiros. A próxima palavra é a palavra CARREIRA. E ela se fala CAREER. CAREER. Então o STRESS dessa palavra, a sílaba tônica, é no final. CAREER. E um exemplo de uso dessa palavra no contexto da aviação é A tradução dessa frase é A próxima palavra é a palavra CATERING. E ela significa comissaria. E um exemplo de uso da palavra CATERING no contexto da aviação é E a tradução dessa frase é Houve um atraso no embarque devido a um carregamento tardio do serviço de comissaria. A próxima palavra é uma palavra muito comum para a gente falar sobre helicóptero e a palavra CHOPPER. CHOPPER. Se você conhece mais alguma outra palavra para a gente falar de helicóptero, comenta aqui embaixo. E um exemplo de uso da palavra CHOPPER dentro de um contexto da aviação é E a tradução é A próxima palavra é a palavra CLEAR. E dentro da aviação ela pode ter vários significados. Então ela é uma palavrinha que a gente tem que tomar cuidado. A palavra CLEAR no inglês geral a gente aprende como limpar. E ela pode ser usada nesse sentido dentro da aviação. Mas CLEAR também pode ser LIVRAR. Por exemplo, LIVRAR está livre de um conflito. E também pode ser AUTORIZAR. No sentido de que você dá uma autorização para uma aeronave ou para algum veículo no solo para fazer alguma manobra ou alguma coisa assim. Sempre pelo contexto você vai entender o que ela significa. E um exemplo de uso dessa palavra no contexto da aviação é A tradução para essa frase é Então a gente também usa a palavra CLEAR no sentido de CLARO. Quatro usos da palavra CLEAR na aviação. A gente pode fazer um vídeo só falando sobre isso. E junto com a palavra CLEAR a gente traz a palavra CLEARED. CLEARED é AUTORIZADO. Pode ser também algo que foi limpo. CLEARED. A gente escreve com R-E-D no final, mas a gente não pronuncia esse E. Eu comentei no primeiro vídeo que quando a gente tem um E, geralmente, na maioria dos casos, nós temos um E no final da palavra, esse E não é pronunciado. Então a gente vai falar CLEARED. CLEARED. E um exemplo de uso da palavra CLEARED num contexto da aviação. GO-1881, CLEARED, DIRECT TO BRASILIA VOR, FLIGHT LEVEL 330. Então a tradução seria GO-1881, AUTORIZADO DIRETO VOR BRASILIA, NÍVEL DE VOO 330. E agora a gente tem a palavra para cabine de pilotos, e essa palavra é COCKPIT. A gente usa um O de VOVÓ, o mesmo O que a gente usa em VOVÓ no final, e a gente fala COCKPIT. E a próxima palavra a gente usa quando a gente quer falar um pouco sobre o nosso relacionamento com nossos colegas de trabalho, é a palavra COLEGA, e a gente fala COLEAGUE. A gente usa, nessa primeira sílaba, a gente usa o O aberto, que nem o O do final da palavra VOVÓ. E o uso dessa palavra no contexto da aviação. Então o significado dessa frase é A próxima palavra é CONFIRMAR, a gente usa muito ela na aviação, e ela se fala CONFIRM. A gente tem muitos sons de vogal no inglês que não existem na língua portuguesa, no português brasileiro, e por isso é um desafio para a gente pronunciar essas vogais. O que é um som de vogal? É quando a gente faz um som e a gente não usa nada do nosso trato vocal para impedir o ar de passar. Então isso é uma vogal. Por exemplo, A, E, I, O, U. E o caso do CHUA, que a gente até usa, mas a gente não usa tanto. E esse som de vogal, ele é A. Simplesmente. Você deixa toda a sua musculatura relaxada e simplesmente solta o ar. Então vai sair A. Então a gente vai falar CONFIRM. 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 Viu? C. C. Um exemplo de uso da palavra CONFIRM. PAPA TANGO INDIA BRAVO WISKEY. CONFIRM STAND NUMBER. O significado dessa frase é PAPA TANGO INDIA BRAVO WISKEY. CONFIRME BOX DE ESTACIONAMENTO. A próxima palavra é CONTACTAR. CONTATAR. Ou ele pode ser também o substantivo CONTATO. E a palavra CONTACT. Quando a gente vai usar essa palavra como um verbo, como uma ação, a gente fala CONTACT. CONTACT. E quando a gente fala no sentido de substantivo, que é CONTATO, a gente fala CONTACT. CONTACT. A gente coloca a sílaba mais forte na primeira sílaba quando ela é um substantivo. Um exemplo da palavra CONTACT. A tradução é AGENTINA 9230 CHAME O CENTRO BRASÍLIA EM 126.40. A próxima palavra CONTINUAR e a palavra CONTINUE. CONTINUE. E um exemplo de uso dela na aviação. PAPA TANGO ROMEO CHARLIE FOX CONTINUE DESCENT UNTIL FLIGHT LEVEL 230. A tradução é PAPA TANGO ROMEO CHARLIE FOX CONTINUE E DESCIDA ATÉ A NÍVEL DE VÔO 230. E a próxima palavra é a palavra CONTROLADOR, que os nossos controladores usam muito pra falar das suas profissões. E a gente fala CONTROLLER. CONTROLLER. A sílaba tônica é TRÔ. Então a primeira sílaba vai vir com o som de vogal do CHOA. CONTROLLER. Um exemplo de uso da palavra CONTROLLER. A tradução é O PAPÉL DO CONTROLADOR DE VÔO É CRUCIAL NESSE CASO. A próxima palavra é a palavra CO-PILOTO. E a gente fala CO-PILOT. CO-PILOT. Então a gente fala OU. CO-PILOT. Um exemplo de uso da palavra CO-PILOTO. O CO-PILOTO foi o PILOT FLYING DURANTE A MAIOR PARTE DA APROXIMAÇÃO. PILOT FLYING é uma expressão que a gente usa pra dizer aquele que estava efetivamente pilotando o avião naquele momento. E por outro lado, nós também temos a expressão PILOT MONITORING, que é aquele que está monitorando o voo, mas não está efetivamente tomando o controle do voo. A próxima palavra é CRUZEIRO. E a gente fala CRUZE. CRUZE. CRUZE com Z mudo, porque ela termina com E. A gente usa um som de Z no final, apesar de ela ser escrita com S. E um exemplo de uso da palavra CRUZE. CRUZE IS THE PHASE OF FLIGHT THAT OCCURS BETWEEN CLIMB AND DESCEND. O significado dessa frase é CRUZEIRO é a fase do voo que ocorre entre a subida e a descida. E agora a gente tem o combo das duas últimas palavras, que é a palavra CONTROLAR, o verbo CONTROLAR, que é CONTROL, e a palavra CURSO. E ela pode ser usada tanto no sentido de curso que o avião vai seguir, quanto você realizar um curso, fazer um curso de inglês, por exemplo. E ela é uma palavra que os brasileiros erram direto, porque a gente fala essa palavra CURSE, e não CURSE. A palavra CURSE em inglês significa maldição. E é muito comum a gente ver os brasileiros falando Ah, eu participei de um curso de inglês da seguinte forma. I attended an English CURSE. Então quando você fala isso, você está falando que você fez aquela maldição de inglês. Isso aí é o trauma, né? O pessoal tem que ter trauma com o inglês. Talvez possa usar essa palavra. Mas a palavra CURSO se fala CURSE, com O aberto. O mesmo O que a gente usa em VOVÓ, no final de VOVÓ. Então CURSE e não CURSE, com esse ã. Você poderia falar ESTABLISHED ON LOCALIZER CURSE, se você fosse o Harry Potter, talvez estivesse fazendo a final montada numa vassoura. CURSE também pode ser a palavra xingamento. Então quando você vai xingar alguém, you're cursing that person. E um exemplo do uso das duas palavras, CONTROL e COURSE. BRASILIA, CONTROL. PAPA TANGO, CHARLIE, TANGO, ALFA. ESTABLISHED ON LOCALIZER, COURSE, RUNWAY 2NINER LEFT. A tradução dessa frase é, CONTROL e BRASILIA, PAPA TANGO, CHARLIE, TANGO ALFA. ESTABILIZADO NO CURSO DO LOCALIZADOR. Pista 2, 9 esquerda. Eu vou deixar aqui embaixo um PDF com as palavras com a letra C, pra você poder baixar. Lá você vai encontrar a pronúncia correta delas, alguns vídeos onde essas palavras são colocadas em contexto, e também a transcrição fonética. Mesmo que você não conheça aquele alfabeto fonético de linguística, você vai ver também uma transcrição da palavra mais próxima do português, pra você poder treinar, e vai ter os áudios pra você poder treinar. E é isso, gente. Se você acompanhou esse vídeo até o final, muito obrigada. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Comenta aqui embaixo se ele ajudou você. Deixa o seu like e não esquece de se inscrever aqui no canal do Aviation Talks. E fique atento, atenta para as próximas palavras com a letra D. É isso. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais.